Família Caminhos da Roça, hoje vai ser diferente, o Euris vai começar o vídeo, né Euris? É isso aí gente, hoje vou convidar vocês pra ver a reforma que a gente começou e vamos fazendo de pouco a pouco, entendeu? Aí pra vocês terem ideia, a gente vai acabar de fazer o piso. Reforma de que, Euris? Fala aí. Fazendo o piso do curral. Isso, fazendo o piso do curral. A gente começou, mostrou um vídeo pra vocês um tempo atrás, a gente fazendo com o cimento que tinha. E agora estamos aproveitando o material que nós temos, pisos. Aqui gente. A gente tem ali separando tudo aí, tá vendo? Então gente. Vamos fazer uma limpeza e organizar. Aí a gente vai mostrar pra vocês agora o que que nós vamos fazer. Já espalhamos os móveis pra cá e começamos aqui gente. A gente não gravou o comecinho não, mas vamos gravar agora pra vocês verem. Isso gente. A gente vai fazer esse pedaço. Veja só. Porque assim, deu vontade de fazer, deixa eu falar só, deu vontade de fazer, por que que a gente não gravou esse pedaço? Deu vontade de não fazer, ah não, vamos gravar pro pessoal ver. Aí a gente começa a gravar depois, que a gente começou. Oi, pode falar, Luiz. Então gente, tá na moda aí, né, Eurus? O cabelo maluco, né? Então a gente tá fazendo um piso maluco, né? Bem maluco mesmo, bem bacana, bem diferente. Cabelo maluco? É, tá na moda esses dias aí. E tal gente, a gente brincando, mas a gente resolveu fazer com materiais de reciclagem, que são restos de pisos que a gente tem aqui. Restos de pisos de obra, que eu mostrei pra vocês tudo ali. E a gente tá fazendo agora quadrados com cerâmicas, né? E outros quadrados com cimento queimado. Que nem aqui esse meio aqui, a gente ia fazer de cimento queimado. É, nós desocupamos a área aqui, e vou fazer o rodapé aqui, nessa parte agora, pra poder tirar algumas peças de lá, pra desocupar a área lá que a gente tá fazendo. Vamos começar a fazer esse pedaço, e esse aqui, terminando. Por que, gente? O piso, a gente, a nossa ideia era fazer o piso aqui mesmo. Porque pra limpeza é mais fácil, né? E fica mais organizado. E a gente achou que tá ficando bem bacana, e fica a dica aí, ó, pra quem tem resto de cerâmica em casa, e quer fazer um trabalho bacana, olha aí que bonito que tá ficando. Pedaços de cerâmica e pedaços de piso queimado. Agora o Eurice vai fazer o rodapé naquele canto ali, e logo após a gente vai desocupar a parte daqui, né, Eurice? Pra gente ir seguindo o nosso fluxo aqui. E é isso aí, gente. Quem não viu o canal, quem tá começando agora, dá um like, né? Isso. Se inscreve no canal, e ajuda a gente a crescer um pouquinho mais. Isso aí. Pra levar com esse Brasil afora. Veja só, gente. O que a gente pegou? Vocês já lembram que eu falei? Meu cemitério de restante de cerâmica velha, olha aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, cerâmica velha que eu peguei ali, que eu guardei aquela vez. E agora a gente vai trabalhar com elas. Então, é possível, com o resto de material de construção, você fazer alguma coisa bacana na sua casa. Olha aqui. A gente vai recortar, fazer os quadrados, que nem a gente fez ali, e usando. Com certeza pra gente vai sair mais em conta, né, Eurice? É. Vai sair mais em conta e também tem a ideia da limpeza, né? Depois que se organizar aqui os moldes, vai ficar bem bacana esse chão aqui. E esse piso aqui, gente, é bem longo. Então, a gente tem que fazer um material mais em conta. É que é muito piso que a gente tem que fazer ainda, ó. Mas, já começamos e tá ficando muito... O rodapé, né, Eurice? Agora você tá fazendo essa massa em cima pra dar o acabamento, né? Isso, agora dá o acabamento aqui, né? Olha lá, dá o rodapé todinho pronto. Como que quando coloca o rodapé dá outra visão no lugar, né? Fica muito bonito. Deixa eu mostrar. Ó, com o rodapé, assim, né, que dá um visual bem bacana. Aí, acabando de fazer essa parte aqui, eu vou passar um pano úmido aqui no chão e a gente vai trazer os móveis pra cá. Já tá rejuntando, Eurice? Já. É bruto mesmo, né, Eurice? É porque fica cimento, né? E a água massa que eu sou piso tem que já rejuntar e já limpar também. Hum, veja só, gente, vai ficar uns quadros diferenciados de tamanho, mas vai ficar bem bonito depois de pronto. Tô amando o resultado final que tá tendo, hein, gente. Aí a gente já vai rejuntando, fazendo rodapé e amanhã já dá pra mim pintar e então já vai terminando tudo. Estamos preparando a massa aqui. É uma massa mais seca, tipo meia que farofada mesmo, pra fazer o contrapiso, que a gente vai vindo com cimento queimado por cima e colando o piso sem usar a argamassa. A medida da massa é 4 de areia por 1 de cimento. Na vasilha que a gente usa aqui é uma lata de 18 litros, né, Eurice? É, 4 por 1, qualquer medida. Qualquer medida. Cobalde, latão... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como é que a massa fica. Ó, mais seca, tá vendo? Mais seca, que não pode ser muito molhada. Já passei os móveis pra lá, que é pra gente vir fazendo essa parte aqui. Então, é pedaços de piso e pedaços de cimento queimado. Geralmente você começa com o piso, né, Eurice? Oi? Geralmente é com o piso que você começa, que é pra dar o nível, né? Os quatro pra sarrapear por eles, né? Isso, vou mostrar pra vocês aqui. Com isso a gente já tá chegando quase nessa metade aqui, que seria o quê? Um terço pronto por aí. Ou até menos, né, gente? Que aqui é bem grande. A gente segue a mestre, né, Eurice? A mestre fala, a mestra é um ponto de referência. Tá liscou sem... São os pontos que a gente vai distorcendo? Não, no caso é um distorcido só, eu não estou nivelando o chão. Aqui tem uma, e ali tem outra. Aí depois eu puxo uma linha e faço o resto. Isso. Então, pra não sair um piso torto, né, tem que ter um parâmetro de medidas. E a gente vai chegando aqui no lugar com a régua, o tanto de massa, que vai ficando da altura pra colocar o cimento queimado e o piso. É, no caso aqui, ele tá mais baixo, mas depois que eu completar o piso, aí eu coloco mais massa e sarrafei pelos pisos. Isso, pra não ficar torto. Você vê que tá tudo do mesmo tamanho. Não tem ressalto entre um e outro. É um piso meio maluco, como se diz nós aqui, né, Eurice? Mas é um piso bem feito. É, a gente tenta fazer o melhor. Isso, sarrafeando aqui, pra medida sair exata. Daqui um pouquinho eu mostro mais coisas aqui. Cerâmica sentada, né, a gente mostra pra vocês aqui, porque é tudo com pedacinhos, né, resto, mas depois vai se tornando um painel, né, Eurice? Ah, é um alfaico? É, bem exclusivo mesmo. Alguns restos de azulejo da nossa casa, outros de alguém que deram pra nós. Depois que assenta, né, do jeito que assenta o piso comum mesmo no chão, aí vem a limpeza, gente. A limpeza é importante. Apesar de ser um piso de reciclagem, tem que manter tudo limpo, né, Eurice? Tudo assentado direitinho. Não ficar de qualquer maneira, né? Isso. Você vê que tá tudo bem assentado, não tem nenhum piso mais alto do que o outro, né? E tudo enquadrado direitinho. Porque a nossa ideia é essa daí, enquadrar direitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tudo enquadrado, né? E cada espaço que a gente tem, a gente vai fazendo de acordo com os pisos nossos, né, Eurice? É. Então, agora a gente já tá diminuindo o piso, então a gente já vai fazer o cimento queimado aqui no meio, ó. Não, por enquanto nós temos um quadro lá. Ah, tem um quadro lá? Tem. Como que a gente tá fazendo por etapa, pessoal? Primeira coisa que o Eurice fala que é importante pros pedreiros aí que tá querendo fazer em casa, é fazer primeiro o quadro de cerâmica. Que por ele, a gente tira o espaço, o tamanho pra fazer o cimento queimado. E olha quem chegou aqui em cima pra fazer a visita na obra. Oi, rapaz! Você veio cá visitar a obra? Ali também, o pessoal ali, mas essas aqui já são daqui de cima mesmo. Esse outro aqui é o passeador. Então, agora você vai demarcar aí, Eurice? É, aqui já tá pronto pra lá expor. Então, quando ele fazer o tamanho aqui, eu vou mostrar como é que a gente tá colocando os passeadores. Tá. Tô rejuntando com cimento mesmo. Não usei cimento de rejunte, porque cada piso de uma cor, né, aí pelo menos aqui fica neutro. Uma borrachinha que eu não gosto de espátula. Eu prefiro usar uma borrachinha ou um chinelo velho, né, que eu acho que é mais maleado, mais fácil da gente trabalhar com isso. É só cimento e água? Só cimento e água. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Papai, é para poder colar o piso? É, sarrafei a massa, polvilho de cimento para colar o piso. Quando eu fizer o quadro do piso, aí eu vou fazer a outra parte do cimento queimado. Eu vou fazer o piso. Eu vou fazer o piso. Já está anoitecendo e a gente está aqui firme e forte no serviço. Olha como é que está ficando lindo. Cada hora que passa, vai terminando mais o serviço. Com certeza o visual vai melhorando bem. Já pintei ali em volta, melhorando. Já rejuntei todo o chão. Então, agora eu estou preparando essa mesa aqui, que isso aqui, gente, era uma mesa de oficina, com pé de perfil e tudo. Eu pedi o Eros essa mesa para mim. Então, eu vou pintar o pé dela para a gente largá-la bem organizada aqui. O uso campeão, né, mamãe? O uso campeão. O uso campeão. O uso campeão. O uso campeão. Bom dia! Choveu a noite toda A gente ficou até mais tarde aqui E hoje a gente vai acabar de concluir essa parte Né, menina? Aí em futuro a gente vai fazer ali na frente Mas olha o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer ontem Então agora ficou esses quadros aqui E o Enzo vai fazer um queimado nele Pra esse lado daqui a gente já organizou as coisas um pouco Já tá um pouco organizada Com certeza a gente vai mexer mais ainda Em ajeitar as coisas Mas por enquanto a gente tá deixando mais amontoado as coisas aqui Até liberar a parte de lá Então já tá tendo uma visão muito melhor Muito mais clean, né, Milena? Muito mais limpa do ambiente que a gente tem E esse ambiente limpo, pessoal É importante que a gente recebe crianças Recebe pessoas aqui E a gente quer oferecer o melhor que a gente pode, né? Aqui, ó O que eu acho mais bacana aqui Tem que ter Todo cimento queimado tem que ter uma garrinha Dos gatinhos que passam aqui Eu acho que a marca registrada aqui Quando não é os gatinhos, é o pato, né? É a galinha e sempre a gente tem, ó A marquinha registrada deles no chão Eternizado no nosso cimento queimado Logo após, pessoal A gente fazer toda essa parte aqui A gente vai fazer uma organização aqui na frente E colocar grama aqui E a melhor época que tem É essa época agora chuvosa Pra gente plantar grama Aliás, eu acho que o problema é muito ligado com ele Uhum Estava seco demais, né? E aí Ah, olha que legal Uhum 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 Eu acho que se às vezes Uhum 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 Vamos lá. E aí gente, serviço concluído, quando a gente fizer mais agora, no decorrer do tempo a gente mostra, porque por enquanto essa etapa agora a gente vai deixando aqui para vocês, uma experiência de trabalho, entendeu? E aproveitamento. E é isso aí. E aí 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 E aí